A dinâmica desses testes deve ocorrer da seguinte forma. Entre os dias 25 e 28, nós estaremos testando quatro sirenes. Uma delas na região do bairro Igrejinha, em Amorés, a outra na região do bairro São Pedro, em Baixo Guandu. Essas duas são as que pertencem à zona urbana desses municípios. E outras duas na zona rural, uma também em Amorés e a outra em Baixo Guandu. Essas quatro sirenes podem ter diversos acionamentos no intervalo de 9 e 11 da manhã e também à tarde entre 14 e 17 horas. É necessário, muitas das vezes, repetir esse teste algumas vezes até que a gente alcance o ajuste planejado para esse sistema. Por isso, a janela de horário em que poderá ocorrer vários acionamentos. Mas serão individuais, portanto, não é toda a região desses municípios que vão perceber o acionamento das sirenes. Só quem estiver próximo a esses quatro locais. Já no dia 29, o teste tem uma natureza um pouco diferente. O objetivo é testarmos todo o sistema. Se ao acionar esse sistema, todas as estações remotas, como a gente chama sirenes, se todas as estações remotas serão sensibilizadas, se todas elas funcionam ao receber um sinal geral de acionamento. E aí